O monstro entre homens, o gigante vigeriano, o monstro entre homens, contra homens, no Crown Jewel. Combate pelo título das duplas femininas da WWE, de um lado as desafiantes Asuka e Alexa Blaze, do outro as campeãs Yusuke e da Kotakai. Combate bastante equilibrado aqui, as duas japoneses dentro do ring foram para o mesmo golpe, plotline. Kotakai continuou meio assustada ali na lateral do time dela. Escapada da Kotakai, não permite a Asuka, mesmo assim no rolamento. Estampo duplo, visão duplo. Mais um ataque da Asuka, um, dois. Buscou novamente a contagem sem sucesso, uppercut da Yusuke. Asuka vai, para cima. Fora do ring, aí o Sky, mas esse Asuka aproveita a Roberto, agora passa para Alexa Blaze. Fazer o tag, tem que fazer o tag, o que diz a Bele, conseguiu fazer o tag. Takotaka atravessa o ring, impede que a Asuka passe para a Alexa Blaze. Enrolamento para a japonesa Um, dois Forças, colocou as costas Da Dakota cai na lona Um, dois Kikau Faz tempo que não entra a Alexa Blizz A Aske está apanhando bastante Não consegue passar a vez para sua companheira Tirada para fora do ringue Bate muito violento Valendo o título As duplas femininas Mais uma vez o Sky Tentou atrapalhar a Aske O caminho agora está limpo Finalmente acionada a Alexa Blizz Ela vem com tudo É americana Coloquei de ombro duas vezes Em cima da Dakota cai da Nova Zelândia Palada Poderia ter tentado uma contagem Não quis Tenta responder agora da Dakota cai Tapa na cara duas vezes Puxão de cabelo Chute Drop curto nessa voadora Na maldade a Alexa Blizz Em sequência Passou descansando muito tempo Agora chegou forte na sequência a Alexa Blizz Super estrelas Valentina Feroz Valentina Feroza Bracileira Está brilhando no NXT Vem com a Alexa Blizz No corner Para vencer o título Quase Quase faltou pouco Agora para a Alexa Blizz Aska Preocupada ali a Bale Preocupada com esse combate Ela sabe que se as suas companheiras perderem o título Agora vão ficar desinfladas Agora vão ficar desinfladas digamos assim para o combate entre ela e a Bianca Belair na área saudita Mais uma vez Aska A tensão da calcanhar direito da Aska Bom ataque da Dakota cai Rapidamente passa para o Sky A pega da direita foi que a Aska bateu Deu um chute no poste Meteora no corner Explodindo no rosto da Aska Que violento daí o Sky Chama o público Vai de cima Missile drop Mostrando o porquê campeão Um Dois Não consegue fechar A Aska e a Dakota Kai estão dominando o combate Mas não adianta nada dominar Se não conseguiram fechar a vitória A situação de luxo da Aska Hoje Sem dúvida Está carregando a dupla campeã essa noite Aí o Sky Oportunidade para o arco-íris Conseguiu se antecipar a Aska Inteligente Vai para a contagem Um Dois Mesmo assim para um arbar Prende o braço esquerdo da E o Sky Compatriota tenta escapar Voltou as costas da Aska na lona Contagem contra a Aska Que foi obrigada a soltar Novo ataque Trazendo Puxa o braço Vai para o Aska Loca Que é o finalizador Olha o Aska Loca Aí juiz Desistiu Aí o Sky O juiz não viu Aí o Sky Desistiu Seria título Para Aska Mas o combate continua Japoneses O combate O combate Última mulher de pé O combate continua Pelo título Pelo título Decisão continua Roberto Tem que sair Tem que sair O que diz o juiz Tem que sair o que diz o juiz O chute da Aska Em cima Daí o Sky Foi para a esperinha Errou o golpe Tem que sair aí Sky Juiz Presta atenção aí Juiz Foi retirada agora Na marra Nada com a Takaya Estão as japonesas Você falava São as da vez De calcanhar em cima Da Alexa Bliss E o Sky Com a chance Do seu finalizador Vai tentar o arco-íris Vai para o voo Errou o alvo Em cima da Aska Que não tem para quem passar Então vai na marra Chute Agora sim Passou para a Alexa Bliss Pode ser hein Twisted Bliss Twisted Bliss E aí está As novas campeãs Das duplas femininas Alexa Bliss E Aska Alexa Bliss A vitória é muito importante Para elas São as novas campeãs Importante também Para Bianca Berer Que conta com as amigas Indo com tudo Para tentar ajudá-las Na Arábia Saudita E a deveria ter terminado antes Aqui a Bely Atrapalhando o juiz E o Sky já tinha pedido Clemência aqui Já tinha desistido Portanto isso A Bianca Berer E a Bely Do lado de fora Brigando O que promete ser É um aperitivo O que promete ser Um grande combate Na Arábia Saudita Última mulher de pé Ali que fez a Bely Bely Em cima das mesas E dentro do ringue O trabalho Muito bem executado Pela Asker Pela Alexa Bliss Que terminou Com o finalizador Da Alexa A vitória E o kick Nas mãos Das novas campeãs Que momento de alegria Que alegria para Alexa Bliss E Asker As novas campeãs Das duplas femininas Da WW Nós vamos ficando por aqui Sou mais fofário Número de Roberto Agradeço a sua companhia Valeu pessoal E até a próxima Abril O que é isso? Mais uma direita Transcrição e Legendas Pedro Negri